Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro canal BR totalmente dedicado a Pokémon GO Vou estar postando dicas e gameplays sobre o game Qualquer dúvida que tiverem também, podem se inscrever no canal, no Facebook ou no Twitter Para estar sempre tendo os vídeos em primeira mão E vamos juntos evoluir nessa jornada, beleza?